Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer uma super receita, bem simples e fácil. Receita de sonho com goiabada frito. Não tem erro, bem simples, com os ingredientes fáceis. Agora nesse friozinho aí, quem não gosta de comer um sonho bem quentinho com uma goiabada? Mas antes da gente começar, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like aí. A nossa meta são 500 inscritos até dia 15 de junho, então se inscreve, dá uma forcinha aí pra gente que eu tenho certeza que você vai amar os nossos vídeos. Tem muitos vídeos aqui no nosso canal de receita, vou deixar alguns aqui no link aqui embaixo. Depois que vocês terminarem de assistir esse vídeo, vão lá no nosso canal, fazem uma maratona que eu tenho certeza que vocês vão tirar várias receitas deliciosas. Então, pra gente fazer a receita, vamos precisar de margarina, trigo, pitada de sal, goiabada, fermento, ovos, leite morno e açúcar. Agora, a quantidade eu vou contando pra vocês conforme a gente vai fazendo. E no final do vídeo, eu repito bem certinho a quantidade de todos os produtos pra você. Meninas, eu vou fazer a massa de sonho aqui nessa batedeira, porque a minha batedeira é o abate-massas leves e pesadas. Mas, você pode amassar aí na mão também, não tem problema. Eu só vou fazer aqui mesmo, porque todas as seguidores estão pedindo pra gente usar a nossa batedeira. Então, eu vou usar e vou ensinar um jeito também, né, de vocês mais prático do que lambuzar toda a mão e fazer aquela meleca toda, a batedeira resolve teus problemas. Pra gente começar, a gente vai precisar de meia xícara de leite morno e uma colher rasa de fermento biológico. Primeiro, eu coloco o leite morno e daí o fermento, daí agora a gente mexe bem pra depois colocar os outros ingredientes. Agora a gente vai colocar a nossa misturinha aqui na batedeira e daí pra gente prosseguir a nossa massa, vamos precisar de um ovo e duas colheres e meia de açúcar. Agora vamos colocar uma pitada de sal e uma colher de margarina. Agora a gente vai bater esses ingredientes por último pra gente colocar o trigo. Agora eu já bati e vou colocar uma xícara e meia de trigo. Lembrando, depois que eu colocar esse trigo, a gente vai colocando até ele soltar inteirinho da batedeira ou soltar da mão. Não vai ser muito mais do que uma xícara e meia, mas você vai polvilhando e vai revendo até ficar no ponto. Eu mostro o ponto pra vocês. Tchau. Como vocês viram, eu já bati ela, ela já tá num ponto bem legal. Agora eu vou tirar daqui, opa, vou tirar ela daqui pra gente terminar ela aqui. Mas não é terminar a sovar, é só pra gente terminar a bolinha e colocar ela pra descansar. Olha, meninas, esse aqui é o ponto, ó, ela solta inteirinha da batedeira sem dificuldade nenhuma. Agora eu coloquei um triguinho aqui na minha bancada pra gente terminar só de preparar ela. Como vocês podem ver, ela tá colando bem pouquinho agora na mão. Com esse triguinho que a gente colocou aqui já vai ser o suficiente pra ela terminar. Agora na mesma bacia da batedeira que sobrou ali um pouquinho de trigo, eu vou colocar essa bacinha aqui lá no fundinho e vou deixar ela dobrar de tamanho. Não tem bem certo o tempo, porque assim, às vezes tá mais frio, vai demorar um pouco mais. Tá mais calor? Vai ser um pouco mais rápido. Mas quando dobrar de tamanho e tiver do tamanho bem certinho, eu vou mostrar pra vocês. Enquanto isso, eu vou mostrar aqui que ela tá bem dizendo do tamanho da minha mão. Então, ó, do tamanho da minha mão não tem muito segredo, ela tem que ficar duas vezes desse tamanho, né? Então a gente põe aqui. E é muito importante que você deixe ele bem quentinho, ele não pode ficar gelado. Então eu vou pegar aqui os panos e vou colocar aqui em cima. Coloca vários panos, tá? Pra ele aquecer bem e ficar bem quentinho. Vou deixar ele descansando agora. No final, eu vou contar mais ou menos quanto tempo vai dar e eu vou dizer pra vocês. Mas como eu falei, não levem em consideração esse tempo, porque cada clima, cada cidade, cada coisa pode mudar isso. Mas agora a gente vai deixar ele reservadinho ali, bem quietinho e daqui a pouco a gente volta pra finalizar. Nossa massa já cresceu. Deixei em torno de 40 minutos, foi o suficiente pra ela dobrar de tamanho já. Agora a gente vai fazer as bolinhas. Vou pegar aqui pra vocês verem como que ela ficou de um tamanho bem legal. Olha como cresceu bastante. Bem fofinha tá a massa. E esse daqui é o nosso ponto, tá? Então ela já cresceu. Eu fiz uma massa pequena pra duas pessoas aí. Não fiz muito grande, porque senão depois é só pra jogar fora, porque a gente não come. Então, vamos fazer as nossas bolinhas. Então, já coloquei o óleo pra esquentar. Agora vocês pegam o papel, pegam uma caneta, que eu vou contar bem certinho de novo a receita, pra vocês não se esquecerem de nada. Enquanto vocês pegam o papel e a caneta, aqui deu 13 bolinhas, tá? Então, lembrando que a receita é pra duas pessoas, é pouquinho mesmo pra gente comer entre hoje e amanhã, e pronto. Bolinhas pequenas. Então, a nossa receita é um ovo, uma colher rasa de fermento biológico, duas colheres e meia de açúcar, uma pitada de sal pequenininha, tá? Uma colher de margarina, uma xícara e meia de trigo, lembrando que daí o trigo você vai colocando até dar o ponto, e uma barra de goiabada, né, que é pra você colocar dentro, que não vai uma barra inteira, vai meia barrinha, um pedacinho assim, mais ou menos. O nosso óleo agora já tá aquecido, lembrando que ele não pode tá muito quente, e você fritar no óleo baixo, porque quando você coloca a bolinha ali, se tiver muito quente o óleo, ele vai queimar por fora e por dentro, vai demorar, não vai fritar, né, a massa vai ficar crua, daí não vai ficar bom, então deixa o óleo no fogo baixo, coloca as bolinhas e vai fritando bem devagarinho. Já tá pronto o nosso sonho, agora a gente vai polvilhar o açúcar e daí colocar uma canelinha, que eu gosto bastante, que dá um toquinho final, eu acho. Tem que ser açúcar refinado, tá, pra ele ficar bem gostoso, ou se você tiver aquele açúcar de confeiteiro, fica melhor ainda. Ficou muito bonito, né, amor? Ficou, nossa, gente, será que ficou bom, amor? Não, tem ficado uma delícia. Então, eu capricho bem no açúcar, agora a gente coloca um pouquinho de canela, daí depois eu coloco tudo aqui, daí a gente mexe. Faz assim pra ele pegar bem. E agora? É hora da verdade. A gente experimenta, né? Nossa, essa é a melhor parte, eu tô com esses vídeos assim, tá me deixando quilos mais feliz. Ansioso, né, amor? Vamos experimentar? Pega um aqui, então, pra você. Cuidado que tá quente. Vou pegar um aqui pra mim também. Nossa. Que massa gostosa. Perfeito, gente. Gente, façam porque vocês vão gostar. Olha que massa levinha, né, amor? Hum, bem gostosa. Muito gostoso. Delícia. Uhum. Capricho na goiabada, porque eu acho que também é o que dá o toque final aí, a goiabada, o açúcar e a canela. Não seja um cainho no recheio, né? Bem isso. Dá pra você também fazer sonho de chocolate, coloca chocolate dentro. Mas, ela é uma receita bem fácil, como eu já falei pra vocês. Simples, no dia friozinha, e nada melhor do que comer um sonho bem quentinho. Então, é isso, pessoal. Foi essa a nossa receita de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like aí. Coloca nos comentários também se você gosta de sonho, se você vai tentar fazer essa massa em casa. Me conta, que eu quero saber de tudo. E até a próxima! Tchau!